Dia 6 de julho, 7 e meia da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a caixa dos Miraculous é finalmente minha. Eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. É só entre a Marinette e eu. Alô? Renda Rouge, eu sou Shadow Moth. Marinette? Não, Alia! Toma cuidado! Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. Ketnoir! Cuidado! Tiki, Kalki, combinar. Bigbug? Não! Não! Pega, bug! Assista a esse episódio duas vezes seguidas.